Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal tutorialzinho rápido e para vocês como esticar a tela do SNES 9X. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão aqui em vídeo, repare que aqui a gente tem duas opções, Stretch Image e temos também Maintain Aspect Ratio, tá? Vocês vão simplesmente desmarcar as opções e a mágica acontece, se eu der um Alt e Enter, ele vai carregar aqui a tela cheia, tá? Olha só, beleza? Então é isso aí, deixe o seu gostei. Para voltar, só marcar novamente a opção.